Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe. Pessoal, hoje eu ia... eu ia, né? Tava com vontade de ir a outra cidade hoje, mas não deu pra mim ir, pessoal. Hoje é domingo, tá? Sempre eu falo, pessoal, eu não sei se hoje vai estar saindo esse vídeo pra vocês, eu sei que hoje é domingo, tá? E... por conta dessa chuva, pessoal, eu acho que é uma... meio-dia e vinte, mais ou menos. Eu acordei também agora há pouco, acordei era meu dia, pessoal. Sabe por quê? Porque eu durmo tarde, eu vou dormir, pessoal. Sabe qual é o horário que eu durmo? Quatro e meia, quase cinco horas da manhã, pessoal. Por quê? Por causa das redes sociais que eu fico colocando vídeo até de madrugada, pessoal. Então, quem me acompanha sabe, pessoal. Tanto no YouTube, nas outras plataformas, eu fico até tarde, pessoal, enviando vídeo pra vocês. E hoje eu ia, pessoal. Só fiquei na vontade mesmo. tô até com a cara inchada ainda. Fiquei só na vontade, que hoje eu ia pra outra cidade, né, gravar uns vídeos bem bacanas pra vocês, mas não deu, né, por conta dessa chuva. Desde cedo, pessoal, que tá chovendo. Eu... na hora que eu fui dormir, quatro e meia da manhã, eu vi que tava chovendo. Aí, eu digo, não, vai estiar, vai passar, mas não passou, pessoal. Eu acabei acordando agora, mas graças a Deus, né? Mesmo que eu não tenha ido, pessoal, mas só de tá chovendo já tá muito bom. Graças a Deus.